Primeiro, retiramos o calcador e a agulha. Vamos desligar a máquina, retirar os parafusos da caixinha de metal e também vamos retirar a caixinha de bobina. Limpe a caixinha, aplique algumas gotas de silicone. Abrimos a caixinha e com o pincel maior, vamos limpar. Sai muita sujeirinha de poeira e linha aqui, viu gente? Olha, estamos limpando tudinho. Algumas gotinhas de óleo aqui também e vamos fechar. Aperte o parafuso, feche a caixinha, levantamos a máquina. Olha que sujeira, gente! Agora vamos abrir esse parafuso para a drenagem do óleo. Aqui embaixo da máquina tem esse buraquinho por onde vai sair o óleo. Colocamos um galão, abrimos o parafuso ao mesmo tempo e o óleo começa a drenar para o galão. Aguarde, feche o parafuso novamente e vamos utilizar agora papel toalha, pincel e um saquinho. Vamos limpar mais um pouquinho com o pincel. Agora papel toalha, gente, vamos secando esse óleo. Vai trocando o papel, deixando bem limpinho e bem sequinho. Olha aqui do lado agora que sujeira que sai. Tudo limpo? Vamos repor o óleo. E isso, vamos colocando o óleo em todas as partes que já haviam óleo anteriormente, até a marquinha indicada. E olha que limpeza! Abaixe a sua máquina e prontinho! Bora costurar? Para outras dicas, acesse o nosso canal do YouTube e até mais! E olha que limpeza!